Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 18 de março. Meu nome é Felipe Balen, eu sou médico e diretor técnico da UPA de Pato Branco, Paraná. Como todos já sabem, nós estamos em tempos de guerra contra a ameaça do novo coronavírus. Segundo o boletim oficial da prefeitura, ontem nós tínhamos quatro casos suspeitos, hoje já temos nove, aumenta de mais de 100%. Eu venho nos últimos dias trabalhando em conjunto com o prefeito, que está na municipal de saúde e muitos outros profissionais qualificados do município no planejamento e execução de estratégias para a contenção dessa ameaça, para que possamos minimizar ao máximo o número de infectados e os danos que causam à população e ao município em geral. Infelizmente, nos últimos dias, tem sido divulgado em nosso município diversas informações não oficiais via WhatsApp, principalmente na forma de áudios, muitas vezes tirando dúvidas e desinformação entre a população. Na grande maioria das vezes, tratam de pessoas que não estão ligadas diretamente ao combate, que lançam dúvidas e questionamentos com base em realidade diferente do contexto que vemos agora, dão a entender que estamos despreparados, desconectados do mundo, sem noção do que está acontecendo ao nosso redor. Isso não é verdade, nem um pouco. Nós estamos atentos, estamos de olho e nos estamos nos adequando o mais rápido possível, tomando medidas compatíveis com o nível de atenção que estamos no momento e com o planejamento para execução imediato das novas fases que virão. Nós temos certeza, sim, que a situação tende a se agravar, mas nós esperamos e estamos nos preparando para que esse agravamento seja o menor possível, causando o menor impacto na saúde da população. Por isso, eu peço encarecidamente a todos vocês que parem de compartilhar esses áudios não oficiais que não trazem colaboração alguma nesse momento difícil que estamos. Se há vontade de informação e compartilhamento, então resolvi fazer esse áudio com informações úteis que se encaixam perfeitamente na realidade que estamos vivendo agora. Primeiramente, mais importante, que apesar de todas as medidas que estão sendo tomadas, a principal delas depende de cada um de nós. A ordem principal é que evitem sair de casa, evitem aglomerações. Caso precise sair, evitem se juntar a grande número de pessoas, fiquem distante pelo menos um metro, não complementem com aperto de mãos e abraços, não compartilhem timarrão, talheres, tentem não se contaminar ao máximo, evitem tocar mão, olhos e nariz. Tenha etiqueta respiratória, se tossir, tapar a boca, o nariz com lenço de papel ou com o braço. Remarquings, baile, festinha, reunião, culto, missa, não é o momento. Não vão ter unidade de saúde nesse momento com queixas de longa data. Elas poderão ser resolvidas mais pra frente, no momento adequado. No momento, estamos todos concentrando os esforços em queixas agudas, principalmente os respiratórios. Quem estiver com os respiratórios leves, como tosse, coriza, dor de garganta, mas não tiver falta de ar, tiver em bom estado geral, não vão até a UPA, não vão ter dados de verdade básica de saúde no primeiro momento. O município vai disponibilizar três linhas telefônicas para orientação em breve, além do número de WhatsApp do tipo robô, que responderá dúvidas automaticamente e encaminhará para outras linhas se necessário. Por enquanto, está funcionando o 3213-1740. Esse número está disponível no momento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Em breve, muito em breve, teremos mais duas linhas telefônicas disponíveis com horários mais abrangentes. Em casos graves, poderá ser ligado para o SAMU, se necessário, mas para casos leves, nós orientamos que não congestione as linhas do SAMU com pedidos de informações, pois o SAMU já regula todas as outras urgentes que continuam a existir e tem mais a regular os casos graves do coronavírus. O profissional de saúde que estará disponível nessas linhas irá orientar sobre seu quadro e, se necessário, a autoridade de saúde será informado qual o melhor local e a menor maneira de se deslocar. A UPA não será a única porta de entrada SUS, não será a única porta de entrada SUS para esses atendimentos. Todas as unidades básicas de saúde estão desmarcando suas consultas eletivas para atender de imediato os pacientes com quadros agudos, principalmente os respiratórios. Em alguns casos, será designado profissionais para ir até a residência fazer o atendimento. Em casos mais graves, teremos apoio do SAMU para realizar o transporte, se necessário. Com a possibilidade do grande alcance que essa informação possa ter, eu peço também aqui a colaboração dos comerciantes, donos de pequenas e grandes empresas do município. Em muitos casos, pacientes com quadro respiratório leve chegam ao trabalho e estão corretamente sendo orientados a se afastar suas atividades. Acontece que um grande número de pessoas na situação estão também sendo orientados a procurar a UPA, com a única finalidade de pegar testado médico. Veja que isso vai de contramão à orientação que estamos dando. Os pacientes deveriam ser orientados a procurarem dados de saúde, a não procurarem dados de saúde, no caso de produtores leves, e sim irem para casa, primeiramente, buscar orientação via telefone. Eu entendo, entendo, compreendo a situação dos comerciantes, do comércio, das empresas. Sei que não serão dias fáceis, economicamente falando, mas as orientações devem ser mantidas em todos os casos. Nós estamos pensando na saúde da população. Se o gerente ou superior do funcionário já verificou que ele está com quadro respiratório, está impossibilitado o atendimento ao público ou impossibilitado a atividade laboral em conjunto com outras pessoas, deveria ter autonomia para já afastar esse funcionário do isolamento domiciliar sem prejuízo à sua remuneração, independentemente do fornecimento do estado médico. Nesse momento complicado que estamos, temos que ter um pouco mais de tolerância. Voltando ao coronavírus especificamente, eu vou dar mais algumas orientações, tínhamos dúvidas de muitas pessoas. Se você voltou de viagem vindo da Europa, China, Irã ou outros países com grande número de casos, não procure andar de saúde imediatamente. Vá para casa e se isole. Se não tiver nenhum sintoma, são setes de isolamento, se não surgir sintomas, está liberado. Se surgir algum sintoma, não procure andar de saúde imediatamente. Ligue para o 323740 ou para qualquer outro dos números que será disponibilizado em breve e você será orientado. Profissionais de saúde irão até a sua residência fazer coleta de exame, atendimento, etc. Se surgirem sintomas, desculpa, caso não tenha viajado, mas tenha contado com algum suspeito, caso suspeito confirmado, também evite o deslocamento. Ligue para solicitar orientação de como proceder. Essas orientações são gerais, são úteis. Informações específicas sobre casos e mudanças de medidas adotadas até o momento serão sempre feitas via condado oficial da Prefeitura. Haverá boletim diário da Prefeitura. Qualquer outro tipo de informação será apenas especulação e seu compartilhamento será um deserviço à população. Por favor, colaborem, contribuam, compartilhem. Muito obrigado.